Mais uma vez, direto do estúdio, com a estrutura que vocês gostam muito, a gente tá usando hoje a nossa girafa aqui, mais uma vez, ela já apareceu aqui no canal outras vezes, todos esses equipamentos que vão aparecer nesse vídeo, é claro, vão estar relacionados aqui embaixo na descrição, galera, os melhores links do menor preço mesmo, dos três principais marketplaces eu vou estar selecionando aqui, tá? Não dá bobeira, nesse vídeo você vai ver muita coisa, um setup de luz lindíssimo, super chique pra você tentar reproduzir aí nos seus clientes, tá? Não sai daí, fica comigo até o final, já vai deixando famigerado o like, que é muito importante, a inscrição pra você ser uma das milhares de pessoas que acompanham o nosso conteúdo e ativa o sininho, porque toda terça e quinta tem vídeo novo e todos os dias alguma dicasinha extra aí nos shorts, tá? Não dá bobeira. Vem com esse pé mais aqui, assim, ó. Não, tá ótimo, sim. Pode ser também só o calçado numa situação dessa, não precisa necessariamente o pé também, não. Esqueminha de luz de milhões aqui, tá? Mas antes de eu falar dele, eu quero que você clique aqui embaixo em Seja Membro e apoie o canal financeiramente com a assinatura extremamente simbólica por todos esses benefícios aqui que você tem. E aí você vai ter de poder conferir os vídeos antecipadamente, de ter esses descontos aqui dos nossos produtos, de ter download grátis, de presets do Lightroom e styles aí do Capture One, além de prioridade nas respostas dos comentários. Então todas as dúvidas que eu tenho, já vai comentando aqui embaixo, se você for assinante, é claro, eu vou responder isso imediatamente, no máximo ali 24 horas, tá? Não vai ser problema nenhum pra você. Além de, claro, se você fizer parte do fotógrafo de valor que tá dentro aqui do desconto, você vai ter todos os benefícios do curso, né? Aí em bola de neve as coisas aumentando pra você. Mas vamos aqui falar da iluminação, nossa girafinha maravilhosa aqui, que vocês já viram em outros vídeos. Contrapeso, toda em aço inox, extremamente reforçada, num tripé de aço inox também. Claro, eu sei que você pode usar melhor no tripé Sentry, né? Que é aquele que tem aquelas pernas que parecem umas garras assim, tem mais estabilidade. Mas eu, no caso, uso com essa mais convencional, porque fica mais prático de guardar no carro, do que aquele Sentry que ele é bem mais espacial. O contrapeso perfeitamente equilibrado e aqui pra o flash, uma opção de flash leve, é óbvio, um SK400 com o Broly de 160, fazendo aqui uma luz que vem totalmente de cima da modelo. Quando a gente tem uma luz totalmente de cima da modelo, a reação que vai ter é a mesma que tem no sol quando você tá na praia. Aquela sombra no olhar, aquele óculos de sol, aquela luz de panda que a gente chama, né? E pra suprir isso, a gente coloca aqui um modificador pequeno, pra poder a minha iluminação lá de trás, o efeito que eu quero degrader lá da parede de trás, não sofrer tanto. Então isso aqui, por ser pequeno, ele não vai bater na modelo e vazar ali atrás. Então, mais um flash SK400 com octabox de 55cm, duas peles difusoras e a colmeiazinha dele, maravilhosa. O link desses dois tá aqui embaixo, viu? Vocês já deveriam ter, vocês veem em quase todos os vídeos, esses dois modificadores. Se você ainda não comprou, eu não sei o que você tá fazendo nesse canal. Aqui embaixo, por causa de um detalhe específico, a gente colocou o AD200 com uma panelinha de 7 polegadas e com a pelezinha difusora pequena. Não tá com colmeia, tá? Ele tá aqui diretão na lâmpada, batendo pro chão. Por quê? A gente tá em umas fotos aqui, vocês podem ver ali direto na tela, a modelo ali com aquela bolsa, né? Apoiada numa dessas bolas aqui do cenário. A luz vem de cima, dá um highlightzinho aqui, né? E pro rosto dela não ficar muito sombreado e nem essa face frontal da bolsa, a gente tem esse bebezão aqui preenchendo. Mas o que acontece quando a modelo tá em pé aqui, com o look completo, com a bolsa na mão, o calçado no pé? Acontece do calçado ficar escuro. E pra isso, a gente colocou aqui. Ele falou que ele ficou ali embaixo, né? Esperada na saúde da pele das pernas, do couro da sandália ficar mais brilhoso, mais reluzente. E isso dá um efeito muito mais interessante que vocês estão podendo acompanhar aí ao longo de todo o vídeo, tá? Não esquece do like, de ter sua inscrição feita e do sininho ativado. Não sai daí, ainda tem muita coisa nesse vídeo. Ok, mais pra cá. Isso aí. Segura. Vai lá. Acho que o pai de trás com o corpo escuro. Não. Não, não. Acabou? Não, mas que estou enriquecendo. Música Lembrando que aqui em cima aquela playlist com quase 90 vídeos de bastidores nesse formato de dicas para vocês para poderem ver aí vários equipamentos diferentes, várias técnicas de direção, várias formas de composição e resultados direto na tela, como vocês já sabem, tá? Considera clicar aqui embaixo em seja membro por uma assinatura muito pequena, o valor aí aqui, ó, não vai fazer a menor diferença, vai ter acesso a todos esses benefícios aqui, download grátis e presets, styles do Capture One, descontar isso aqui nos nossos produtos, nos nossos cursos e muito mais. Não sai daí, o próximo vídeo com mais dicas incríveis como essa já vai começar. Música Música Música